Olá pessoal, o Vitor aqui com vocês mais uma vez e hoje o nosso convidado de honra é o Thiago. Olá turma, obrigado pelo convite, Vitor. Uma honra falar para essa turma aí que deve estar ansiosa para vir conhecer a Austrália, quem já conheceu a Austrália para novamente pisar aqui, né? Sim, sim. É uma oportunidade para a gente ter esse bate-papo e o pessoal poder acompanhar lá de fora de alguém que teve a experiência de vir para cá, correr atrás dos objetivos, alcançar os objetivos. Então a ideia é essa, é um bate-papo que vai ajudar o pessoal lá fora de repente a traçar os objetivos, ter um horizonte de repente do que é possível ser feito aqui na Austrália. Não, maravilha. Eu adoro falar de Austrália, já tenho experiência aí de ter viajado para um pouco mais de 30 países. E se eu escolhi a Austrália na minha casa foi depois de muita pesquisa e eu sou uma pessoa que, como consumidor, eu sou um consumidor que vai muito a fundo. Então assim, o país realmente atendeu as minhas expectativas, na verdade superou um pouco. E hoje aqui é a minha casa. Eu já falo que um percentual da minha cabeça e do meu coração é australiano. E grande parte, né? Uma forma de agradecer essa terra maravilhosa que me deu muita oportunidade, não só para mim, mas como para minha família e para todas as pessoas que estão ao meu redor. Mas vamos lá então assim, para o pessoal lá de fora conseguir acompanhar essa timeline da sua experiência até esse momento. Que ano que foi que você tomou essa decisão de falar Austrália? Estou indo para lá. Quando foi que isso aconteceu? Foi em 2012. 2012? Isso, em 2012 eu morava na Espanha e, poxa, já era a segunda vez que eu morava no exterior. Eu já tinha morado no Havaí também. Aí eu fui para a Espanha fazer uma faculdade lá. Aí eu falei, olha, realmente está um pouco nítido que eu não vou querer morar no Brasil. Então eu tenho que decidir qual lugar que eu vou morar. E eu, na época, eu fazia curso de espanhol, então eu tive amigos do mundo inteiro, inclusive alguns australianos. E eu falei, olha, pelo que eu estou pesquisando aqui, os dois lugares mais abertos para eu poder morar vão ser o Canadá e a Austrália. Que normalmente essa é uma pesquisa também, é uma dúvida que fica muito entre as pessoas, né? E eram dois países que sempre tiveram políticas migratórias flexíveis, apesar da Europa ter também. Mas eu não tive interesse em morar na Europa porque eu achei que era um lugar difícil de construir família. Esse sempre foi o meu norte. Um lugar que eu possa, um lugar que seja novo, onde eu possa construir família, onde eu possa comprar casa. Onde que eu possa ter uma vida financeira estável e onde tenha um clima bacana também. Então, apesar da Europa ser um continente incrível, eu não me via naquele padrão de vida europeu. As coisas, poxa, você tem muito museu, você tem muita praia, muita festa e tudo mais. Mas, não sei, tive uma experiência incrível lá. Posso passar de férias na Europa todos os anos, acho maravilhoso. Mas, combinar esse fator socioeconômico com perspectiva de crescimento. E eu penso assim, 30, 40 anos na minha frente. Não sei se eu vou estar aqui, mas é assim que eu pensei. Eu achei que a Austrália era um lugar que perspectiva seria o lugar melhor. E é engraçado, eu sou uma pessoa assim que... A turma que trabalha comigo sabe que eu sou muito conservador nas minhas ideias. Eu vou pensando nos problemas e acho que agora que eu já tenho um pouquinho mais de idade, eu já fui percebendo que isso me ajudou muito. Eu sempre falei também, se acontecer algum problema no mundo, o lugar é isolado. Vai demorar chegar lá. Cara, eu juro que eu pensava nisso. Então, assim, ah, pô, tomei a decisão em 2012, quando eu estava lá. Nunca vou esquecer do momento que eu tomei a decisão. para chegar na Austrália em 2015. Então, assim, escolhi com bastante antecedência, me programei, até mudei de trabalho no Brasil porque recebi uma proposta para ser gerente do... Mas então você estava na Espanha em 2012, daí você começou a ter essa certeza da viagem, de morar fora. Mas aí você voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil, voltei a trabalhar no lugar que eu trabalho. Até me confundi um pouquinho por ler, né? Eu voltei a trabalhar no lugar que eu trabalhava. Estava no finalzinho da faculdade, faltavam seis meses. Terminei minha faculdade, o pessoal falou assim, não, você vai ser o gerente aqui de uma área nova do escritório, um escritório de advocacia. Eu falei, galera, quero ir embora para a Austrália. Os caras, não, a gente vai pagar o seu curso. É uma pós-graduação para você, uma mestrada. Eu falei, não, pô, pessoal, eu gosto muito de vocês, mas eu sei o que vai acontecer. Eu vou fazer um mestrado e depois eu tenho que trabalhar um período de anos para a empresa. Eu não tenho esse interesse. Tipo, aí na hora que eu terminar esse período de ano, vocês vão me dar um aumento. Aí eu vou ficar feliz aqui. É uma bola de neve. Então, assim, aí eu tomei a decisão de, inclusive, largar a minha carreira de direito. Comecei a trabalhar de forma independente e trabalhei na área de vendas de imóveis, que era um lugar que eu sabia que eu podia fazer uma grana alta, rápido e que poderia, eventualmente, me ajudar a vir para a Austrália. Foi o que me ajudou a vir para cá. No Brasil você morava onde? Morava em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Terra boa. E aí, em Belo Horizonte, quando você já estava certo, então, vou viajar, vou para a Austrália. E Brisbane, onde você está hoje, foi para onde você veio desde o início ou você foi para um outro lugar? Como é que foi? Não, foi para Brisbane. Eu fiquei, na realidade, entre Brisbane, Sydney e Gold Coast. Tem um amigo meu que mora até em Brisbane hoje que ele falou, não, nós vamos para Sydney. Eu falei, amigão, calma, vou decidir. Aí, Gold Coast, eu tinha receio em relação à parte de trabalho, né? Apesar de ser uma cidade incrível. E Brisbane, por ser uma cidade equilibrada. Então, igual eu expliquei lá atrás, eu sou uma pessoa um pouco conservadora, entendeu? Então, eu queria um lugar que não fosse tão grande, que o custo de vida fosse equilibrado. Eu sempre preocupei muito com o custo de vida. E um lugar que tivesse facilidade de trabalho. Então, novamente, a decisão foi acertada. E aí, veio para Brisbane. E aí, quando você veio para Brisbane, veio... Você comentou esse seu amigo já estava aqui, ele veio com você, você veio sozinho, como é que foi? Cara, eu vim com uma galera. Então... Para não sentir falta de casa? Não, para não sentir falta de casa. O meu primeiro intercâmbio que eu fiz em 2008, eu fui para Bahia, eu fui com 11 amigos. Então, a gente trabalhava no McDonald's, cada um trabalhava no seu McDonald's, era uma zoeira. Eu sei que fez a cabeça da galera para vir, ou como é que foi? O pessoal já está mais ou menos a mesma? Não, a galera, minha galera do Brasil, todo mundo viajava bastante. Então, assim, era uma tarefa fácil de convencer. Inclusive, um outro amigo que estava comigo na Espanha também, na época, ele queria vir para cá também. Ele só não mora aqui hoje, que infelizmente tem uns fatores que mudam a nossa vida de rumo. Ele tinha interesse de vir aberto e gol vim. Só que logo antes dele vir para cá, o pai dele faleceu. Então, aí a mãe dele ficou muito abalada, ela falou assim, falou, poxa, você pode ir, mas vai, por favor, por um período curto, eu preciso de você aqui. Então, acabou que ele fez isso, ficou aqui e voltou. E uma vez que você volta para o Brasil também, voltar para cá já é mais difícil. Aí a gente já tem que, começa lá toda a estrutura, e aí vai criando as raízes. Mas aí foi essa turma toda que veio, veio vindo no total com seis, sete amigos. Todo mundo veio para cá junto. E todo mundo no Brisbane? Todo mundo no Brisbane, um deles foi para a Gold, mas assim, só a escola, porque só fica aqui em Brisbane. E aí também era essa a sua primeira experiência. Você chegou aqui, lembra que mês? Qual o momento que era? Depois do canapal, vim para cá. Despediu do Brasil? Ah, com certeza. E, então você chegou a pegar, já chegou de cara, pegando o restinho do verão. Cara, é muito quente. Quente, né? Muito quente. E aí você veio de início, como é que foi? Seis meses era o planejamento inicial? É, seis meses o planejamento inicial. E aí veio para fazer inglês? Vim para fazer inglês. Tive uma experiência de inglês incrível. Tem uma dica que eu posso dar para as pessoas. Não quero que ninguém entenda isso a mal, não, mas tem uma decisão que eu talvez tomaria um pouco diferente. Que foi a seguinte. Eu escolhi uma escola que não tinha aula de manhã e de noite, Victor. Ah, tá. Então, como eu escolhi uma escola que não tinha aula de manhã e de noite, eu senti que eu não tirei o máximo da minha experiência de aprendizado. Porque, pessoal, esse não é uma pausa para merchan. Isso é uma experiência de genuína mesmo. Eu fiquei pulando de acordo com os horários que eram mais convenientes com o trabalho que eu arrumei. E não de acordo com o meu nível de inglês. Então, eu já tive um nível de inglês avançado e fiquei, tipo assim, seis meses fazendo nível de inglês avançado de general English. Porque o horário do IELTS não dava, do FCI não dava, do CIE não dava. Nada dava. Então, assim... Não tinha opção de você mudar para a noite. Não tinha. A escola não tinha horário noturno. E, poxa, você chega aqui, eu vim com a grana, eu sou organizado, mas, poxa, eu não queria mexer no dinheiro, tinha receio. Você vem aqui cheio de projeto, o curso de vida é muito caro. Então, assim, se eu posso dar uma dica, galera, escolhe uma escola que tenha essa flexibilidade de você estudar o inglês de manhã e de noite. Isso tira um peso das suas costas que, assim, eu não consigo descrever. Essa é a dica principal que eu dou para todo mundo que quer estudar inglês. Pergunta, o seu foco é tentar trabalhar? Tá. Se você quer tentar trabalhar, não deixe de considerar uma escola que tem de manhã e de noite, porque você pode perder sua experiência acadêmica de não escolher. Na verdade, de ser obrigado a escolher. Entendeu? Até porque, é o que você falou, por mais que tenha o planejamento financeiro e tudo, o trabalho, além de necessário, mas é grande parte, né, do intercâmbio. Te ajuda bastante no desenvolvimento, né? É uma das coisas que agrega bastante. E aí, durante esses seis meses, viveu bastante Brisbane, a experiência, trabalho, escola, tudo dando certo. E aí, não foi embora por quê? Ah, eu nunca cheguei aqui com a intenção de ir embora. Então, eu conversei com um agente de imigração na minha primeira semana que eu estava aqui na Austrália. Na primeira semana. Pensa só um pouquinho no futuro, né? É, na primeira semana que eu estava aqui na Austrália. Coisa bem saudável, quase não se preocupa com... Olha, eu posso falar, eu não vou me descrever como uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa conservadora neurada. Assim, eu penso, sabe, não sou ansioso de ficar assim, vai acontecer, vai acontecer. Eu vi e falo assim, tá, eu tenho que pensar, entendeu? E normalmente as coisas saem no meu plano. Então, assim, eu tento usar isso para o meu bem. Eu acho que, assim, planejamento é tudo. Todo mundo que senta para conversar comigo, eu já trabalho nesse setor de educação também há seis anos, sou responsável por todos os escritórios de uma agência aqui na Austrália, no caso, a Relo Austrália. Eu não estou fazendo mexendo a Relo Austrália também, eu sei que o vídeo é para todo mundo, tá, pessoal? Mas só para compartilhar essa minha experiência de conversar com as pessoas para vocês. e, cara, o que eu sempre falo com a turma é assim, se planeja, mas assim, não fica com pressão de que tem que ser igual eu, decidido de resolver tudo em uma semana. Não, se planeja assim, tenta entender o que você quer, porque, poxa, eu vi e pergunto para a turma que vai conversar comigo, e falo, cara, você veio aqui para quê? Para focar no estudo? Para curtir? Para fazer uma grana? Para imigrar? Para, tipo assim, para fugir de um problema que você estava no Brasil? Tenta entender quem que é você no intercâmbio, sabe? Então, eu no intercâmbio, eu sempre fui uma pessoa que veio para ficar, para organizar a minha vida aqui, para organizar a minha vida e para organizar a vida da minha família. E quando eu falo família, não estou falando que eu mandei dinheiro para a minha mãe do Brasil, sei que isso acontece com muitas pessoas, mas eu sempre tive sorte de ter uma família com uma condição estável. Então, quando eu falo organizar a minha família, é o Tiago, chefe da família, responsável pela família dele, eu sou casado tem muitos anos também, então assim, como que eu e minha família, a gente poderia se estabelecer aqui? Então, esse que foi que me moveu desde o dia 1 na Austrália, sempre que me moveu foi isso, sabe? Então, se você quer vir para a Austrália mesmo, tenta entender o que é que te move, qual que é o seu combustível, é lazer, é festa, é inglês, é emigrar, decide isso e não fica pulando de galho em galho porque aí você vai perder tempo e uma coisa que a Austrália te cobra aqui é tempo, você recebe por hora, mas você paga por semana todas as suas contas, então o tempo equivale muito. E isso que você falou é importante, porque cada um pode ter um objetivo e não ter um certo ou errado, mas a partir do momento que você sabe o que você quer, você vai conseguir fazer aquela estrutura para alcançar aquele objetivo. Tem gente que vem para cá já com, às vezes eu converso com algumas pessoas e a pessoa fala, olha, eu vim e daqui a sete meses eu quero estar de volta. E assim, ela vai fazer todo o processo dela, ela vai aproveitar o máximo e sete meses ela tem a data para voltar, ela pegou uma licença, alguma coisa, e é o que você falou, tem gente que quer vir e quer ficar. Aqui você vê assim, para as pessoas que de repente estão pensando nesse momento, querendo ou não, é difícil você largar as raízes, para fazer um intercâmbio, é que você já tinha essa experiência que você falou de ter morado fora, mas vamos supor, tem gente que às vezes não morou, não teve essa experiência de intercâmbio, ainda é a primeira vez que vai estar fazendo. se você tivesse que dar uma resumida, qual você acha que são os maiores, vamos dizer, as dores de barriga, quais seriam as maiores dores de barriga que aparecem e como que a pessoa de repente consegue lidar com isso da melhor forma para continuar atrás daquele objetivo inicial. O que você acha assim de, a gente vê, tem as opções, por exemplo, eu escuto às vezes, tem a parte saudade da família, tem a parte adaptação de ter que dividir casa com pessoas, tem a parte de alimentação, tem gente que às vezes sente muita parte da comida, quais seriam as dicas para quem está lá fora preocupado, de repente, não sei se vai dar certo, o que você acha que elas devem ter na cabeça para vir? Cara, por mais que eu trabalhe nesse ambiente de intercâmbio há tantos anos, Vitor, às vezes eu me sinto como um outsider e eu tento fazer esse exercício de pensar com a cabeça das pessoas e desacelerar um pouco, porque a minha cabeça assim, poxa, você vai falar, comida. Cara, apesar de eu respeitar isso, eu acho isso, eu estou, eu falo assim, saudade da comida, a gente vive num mundo globalizado, tipo, o que você quiser comprar, o que você vai comprar? Então, tipo, sabe, farofa, a própria escola aqui tem um mercado de comidas internacionais embaixo, ah, eu gosto de farofa, eu compro farofa, ah, eu gosto de cozinhar picanha, tem picanha aqui, mais barato que no Brasil, sabe? Tudo tem, então assim, eu elimino comida, de antemão, acho que é, se você gosta de comer bem, então vai aprender um pouquinho a cozinhar, senão você vai aprender a cozinhar. Saudade da família é algo que não muda, isso aí você vai aprender a conviver ou isso vai te vencer. Então, eu acho que os dois maiores desafios que você vai entender aqui vai ser definir seu objetivo, que é algo muito difícil, e também você conviver com a saudade da família. Eu, hoje, tenho muita saudade da minha família, obviamente, mas assim, eu já tenho essa experiência de morar fora há muitos anos, então, eu faço parte da minha família da forma que dá. Então, eu converso com a minha mãe quase todo dia, eu faço ligação de vídeo, eu mando presente em todo aniversário, eu mando flor no dia das mães, eu converso com ela, faço parte dos problemas dela, das minhas irmãs. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham também que você está próximo dos outros, você é só morar a uma distância menor. Eu garanto para vocês que eu sou muito mais próximo da minha família do que muitas pessoas que moram no Brasil e eu vejo o pai quase nunca, não converso com o pai quase nunca, eu converso com o meu pai, assim, conversas profundas, com as minhas irmãs, a mesma coisa, sabe? Faço questão de ligar para meus amigos para saber como eles estão e eu não espero que ninguém faça isso por mim, porque eu sempre tive na minha consciência de que, poxa, muitos intercambistas, eles brigam com isso. Eu parei de falar com a turma do Brasil porque eles não me procuravam, falaram, cara, você que mora fora, sabe? Assume essa responsabilidade e tem essa evolução até mesmo espiritual de que você tem que correr atrás um pouco dessas pessoas para saber como elas estão e mostrar esse carinho por elas. Então, essa paz, saudade da família eu sinto muito, mas assim, eu tento estar ao máximo presente da vida deles. Então, saudade da família e você se descobrir e saber lidar com a sua ansiedade. Eu sei que fugiu um pouco do tema, assim, mas eu abro... É, cara, é isso. Então, saudade da família, você vai sentir, fato, tenta estar o mais próximo possível, tenta copar sua cabeça com coisas bacanas e tente no intercâmbio o ultimate goal, né, Victor? Como é que a gente pode falar e traduzir isso? Seria o seu objetivo final? É, acho que sim, né? O que você quer alcançar no final, é isso. O objetivo final do intercâmbio, na verdade, para a maioria das pessoas, igual a gente falou, cada um tem o seu objetivo, mas geralmente é a evolução. As pessoas querem se tornar pessoas melhores, querem buscar algo melhor para a vida delas. Então, tenta lutar a favor desse objetivo, de você se tornar uma pessoa melhor, de você ser um ser melhor para o seu meio ambiente, para a sua família, para você mesmo e ter uma vida mais feliz. E você mencionou que você é casado há vários anos, então você veio para cá já com a sua esposa ou já veio para com a sua esposa? Então, obviamente, se ela não fosse espanhola, porque você morava na Espanha antes, sua esposa é brasileira. Isso. Esse, tem uma coisa que eu observo, tem às vezes um mito por trás disso, de gente que às vezes, quando escuta a palavra intercâmbio, o primeiro trigger que dá nela lá fora é assim, vou fugir de brasileiro. Você que veio já com a sua esposa, ou seja, você já estava, já esteve ali. Quão importante é para você essa coisa de o seu caso que já teve esse suporte de ter uma pessoa do seu lado e como que de repente o contato com a língua portuguesa não foi para você um problema? Tem muita gente às vezes que pensa se eu estiver em contato com alguém do Brasil, eu não vou conseguir aprender inglês. O que você tem a dizer? Nossa, bom, eu vivo no mini Brasil aqui, isso felizmente, infelizmente. Felizmente porque, cara, estou aqui com o Victor, meu amigo, fala português, a gente se zoa, né? Pode zoar seu time aqui ou não? Não, você vai zoar o líder, o melhor, não está igual. Todos esses títulos que tem, a gente está ganhando. Eu peguei um campeonato de aquilo dele aqui, eu não vou falar do meu time, não que o meu time aqui é o mais apertado de todos, eu não posso entrar nessa senhora, mas brincadeiras à parte aqui, de falar de brasileiro. Você pode ter dificuldade se você for uma pessoa que tem dificuldade de focar, um pouco mais preguiçosa, mais devagar. Mas, olha, você fugir de brasileiro na Austrália é algo que é muito difícil. Hoje, a comunidade brasileira já está espalhada em todas as cidades. Então, você escolheu uma escola igual a International House, tem outras escolas bacanas em Cambridge também, que eles têm um mix de nacionalidade legal. Então, assim, conversar com a turma lá do Brasil, que está te auxiliando na escola do seu intercâmbio, vê esse mix de nacionalidades e tentar procurar trabalhos em coisas diferentes. Eu, particularmente, não tenho preconceito nenhum com o trabalho de clínica. Eu já fiz trabalho de clínica aqui, mas, para mim, o que mata não é o problema de conviver com o brasileiro. É qual o tipo de sociedade que você se envolve. Então, se você faz um trabalho de clínica que é da gangue brasileira, que oportunidade de dinheiro bacana, trabalho bacana, mas você mora com o brasileiro. Sua classe, majoritariamente, tem brasileiro. Você trabalha com o brasileiro e você não lê nada em inglês, infelizmente, você não vai conseguir evoluir. Eu, particularmente, moro com o brasileiro, trabalho com o brasileiro e latino, falo português 99,9% do meu tempo, mas eu só leio em inglês. Eu escuto podcast em inglês, eu aprendo música em inglês. Então, assim, estudei, já fiz duas faculdades aqui. Eu nunca parei de estudar a língua. Se eu parar de estudar a língua, eu não vou desenvolver, porque tem os lados bons de estar envolvido na comunidade brasileira. Então, é equilíbrio, de novo, é equilíbrio. Até porque muito desse suporte inicial, tanto em busca de trabalho e psicológico, etc., acaba vindo da própria raça, É o brasileiro ajudando o brasileiro. É, eu escuto isso, às vezes eu falo com o pessoal, eu divido dessa sua opinião. Eu acho que o importante é você ter um balance, né? Não é, não deixa de frequentar outros ambientes, porque não vai ser português, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu acho que faz uma diferença considerável no intercâmbio você ter pessoas que dividem a mesma cultura sua durante o processo a gente ajuda nesse... Com certeza. Nos challenges que vão aparecer e são vários. Não, são vários e não tem... Eu falo assim, ô Vitor, todo preconceito ele é burro, sabe? Desculpa a franqueza da palavra, mas não fica com essa história de que, ai, você pode cair do cavalo, porque quando a gente, eu nunca vou esquecer de alguns fatos assim, de... Tem algumas cenas que foram marcantes aqui, sempre tive experiências maravilhosas com o brasileiro, mas eu sei que tem... Quando eu cheguei aqui na Austrália, tem algumas frases que elas te marcam, né? Eu vou tratar de um trauma meu. Eu acho que eu nunca nem conversei com ninguém, só que a minha esposa disse, tem uma pessoa que eu cheguei aqui na Austrália, tinha chegado duas semanas antes de mim, e a pessoa que está duas semanas antes de você, ela quer te explicar como é que o país funciona, né? E aí ela me viu assim, falou, não, mas é porque no Brasil eu falava inglês, falava que não vou conviver com o brasileiro, não vou conviver com o brasileiro. Nossa, bacana, né? Que eu vim pra ficar. Daqui a pouco vocês vão voltar, eu vim pra ficar. E sempre falava isso, eu vim pra ficar, daqui a pouco vocês vão voltar. Eu falei, gente, ela nunca me perguntou de mim, toda vez ela fala dela, ela fala que não convive com o brasileiro, que ela veio pra ficar, não estou entendendo. Passa anos, eu vou na festa de aniversário porque só tem brasileiro. E de novo, ela perguntando pra gente sempre quanto que a gente ia embora. Eu falava, gente, qual é a da pessoa, dessa pessoa, assim, ela tá tipo me agorando, alguma coisa assim, ou ela tá querendo se... Moral da história, ela sempre teve esse ranço com o brasileiro, inclusive depois eu vi ela mudar o nome dela, tipo assim, cortar a segunda metade, o final do nome dela pra aparecer mais de inglês. E cara, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, ela tá cortando a cultura dela, quem que é ela como pessoa. Tipo, isso não é legal, entendeu? Eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu respeito as pessoas, eu tenho muito cuidado também de ao falar essas palavras pesadas, ter esse preconceito contra brasileiros, porque a forma como ela me falou foi uma das pessoas que jamais foram ofensivos, mais foram ofensivos comigo aqui na Austrália. Então, quando você fica menospreza no brasileiro, cuidado, você pode ser ofensivo. E o dia que você precisar de algum apoio, cara, o brasileiro que vai te ajudar, você vai correr no Brasileiros em Brisbane e vai ter um milhão de pessoas pra te ajudar. Então, assim, baixa um pouco a bola nesse sentido, sabe? Vamos trabalhar a tranquilidade, ter um intercâmbio equilibrado, mas assim, valorizar sempre essa comunidade brasileira que tem aqui, principalmente em Brisbane, é muito bacana. Eu falo pra vocês, pessoal, que antes de Covid, eu peguei 80 voos no ano de 2019. Eu conheci, eu conheço a Austrália inteira, vou em todos os lugares da Austrália, do mundo até mesmo. Comunidade brasileira que a gente tem em Queensland, em Brisbane, é uma comunidade muito madura, são pessoas humildes em sua maioria, pessoas bacanas, muitas mães que vieram pra cá emigrar, sabe? É uma comunidade muito suportiva e todos os meus amigos que vieram de Brisbane, de outras cidades pra Brisbane, quiseram morar aqui, alguns inclusive vieram morar aqui por conta da vibe dessa comunidade. Então, assim, é um fator decisivo e algo que vocês têm que tratar, sim, com o coração aberto, buscando melhorar o inglês, mas nunca desmerecendo a comunidade brasileira, não. Importante, importante esse conselho. Para, você mencionou durante, desde o início, eu vi que você sempre deu essa importância ao projeto Família, né? Você falou de não só a sua família no Brasil, mas a família que o Tiago queria desenvolver quando veio pra cá. E hoje que você está aqui, você já tem essa família, né? Tem seu pequeno, né? O Lucas. e como que está sendo essa experiência de poder criar o seu filho na Austrália? Ah, maravilhosa, né? Poxa, você também é pai aqui, você sabe que é... tem um filho no exterior, tem alguns lados que são um pouco challenging, mas, pô, overall, é maravilhoso. Austrália é um país família. Então, assim, igual eu falei, em 2013, 2012, quando eu resolvi vir pra Austrália, eu pensei nisso e a Austrália realmente é um lugar muito bacana, muito barquinho, muita tranquilidade, o seu filho é criado um pouco mais solto. Então, assim, pra um pai é uma tranquilidade grande você saber que o seu filho tem certas garantias aqui e de que você, como pai também, você tem muitas atividades pra você fazer. Final de semana é muito maneiro aqui, né? Pô, vai chegando assim, hoje, por exemplo, hoje é quarta que a gente tá gravando vídeo aqui, né? Cara, eu já vou chegar em casa assim, tá, quarta-noite, amanhã já é quinta, assim, você já, sabe, sexta-feira então eu fico igual um cachorro e no sábado, meu amigo, eu já acordo, vou na academia cedo, na hora que eu já volto, já pego, boto debaixo do meu braço, falo, não, agora, tá, desmaia. Isso é, isso é, chega em casa, é acabado. desmaia, porque assim, é muita atividade, né? É muita coisa pra fazer, o país é muito construído para isso, né? Pra você poder ter uma experiência de família. É muito, são muitas opções, é, na, abertas, né? Que você não tem que estar dentro de um lugar fechado, são, como você falou, são muitos parques e a gente tem aqui perto de Brisbane a chance de ter bastante opção de praia, né? Tem praia, tudo quanto é lugar pra, pra... Tem, parque, né, cara? Eu acho que qualquer, a besteirinha que você faz, você sai de casa, na minha frente, na frente da minha casa, um bairro que não tem, assim, nada demais, mas tem um parque na frente da minha casa, dois cotidianos tem outro parque e joga a toalha lá no chão e bota ele pra comer grama, sabe? Você não precisa de muito, né? É tudo muito simples, né? Tipo, você aprende a, a fazer programas simples. Essa, essa coisa que você falou agora, legal, é, pra quem tá lá fora, é, só vivendo aqui pra, pra poder ter esse tipo de, de vivência. Você usou essa palavra simples, é, você viu essa diferença de, estando aqui na Austrália, que, todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo tem acesso ao mesmo tipo de, de educação, de lazer, de restaurante, de, você poder fazer, todo mundo poder fazer a mesma coisa? É, então tem diferenciação. O médico compra o iPhone quando lança, o cliente também. Então, assim, é, claro que o médico ganha mais. Sim. Mas o iPhone não vai ser o diferencial na vida deles. Então, assim, agora, essa, opções de lazer e tudo mais aqui, é tudo muito simples, cara, e outra coisa, bens de consumo aqui tendem a ser mais baratos, não só quando você converte, mas relacionado à renda que você tem também. Então, entrando nessa seara aqui da, da parte da, da, da família, né? Cara, você vai comprar uma fralda, não é barato, mas assim, não, você não passa ali a fralda, tipo, nossa, gastei a fralda. Não dói, Não dói. Quando você troca cinco em um minuto. Ah, é, e aquela, aquela girafinha que todo mundo tem no Brasil, né? Sim. Aquilo ali é uma besteira aqui, pô. Vamos comparar. Aquilo ali é o preço de seis cervejas. Uma girafinha que seu filho vai morder não sei quantos anos. Sim. Entendeu? Aquela girafinha no Brasil, 230, não é? É, 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 você já foi no Brasil desde que o... Não, não foi. Você nasceu? Não, Então, quando você, né, torcendo aí para as coisas voltarem ao normal, abrir as fronteiras e tudo, é, você vai perceber como que coisas para a criança lá é puxado o valor. Não, eu fui comprar um baldezinho, aquele furosinho lá, que a gente comprou no queimate, dois dólares, manda comprar lá para uma amiga minha que vai ter, nem dizer, 80 reais, amigão? É cruel, é cruel. Isso é uma coisa que eu percebi que também, essas coisas para a criança, o Kmart é sucesso, né? Não, não tem negocinho de roupa, de marca, não, você compra 30 ali, bota, a criança troca, daí depois você dá a sacola para a criança de outra mãe que vai nascer, e é muito legal aqui, porque, ah, mas vocês tiveram filhos sozinhos, poxa, a gente teve, olha, tem o lado bom e o lado ruim, eu sempre falo para as pessoas do lado bom, porque o ruim todo mundo já imagina qual que é, o lado bom é que, você se empondera mais da maternidade, da paternidade, isso é algo que eu sempre fiz questão, eu não quero ser um pai que, deixa meu filho com a babá, vai trabalhar, volta, a criança está dormindo, e fala que é um, vou tirar uma selfie, não, eu lavo a roupa do meu filho, eu troco ele, eu quero cozinhar as coisinhas, se ele não está comendo ainda, as coisas para a mãe dele poder amamentar, vou levar ele no médico, então assim, você se empondera, você sabe fazer tudo do seu filho, então, isso é muito massa, e outra coisa, você faz as coisas para o seu filho, de acordo com os seus valores, não de acordo com o valor, da sua mãe, da sua sogra, da sua babá, tipo assim, quem define a criação do meu filho, eu e minha esposa, mas ninguém, então, isso é um ponto muito positivo, claro que tem todos os outros lados negativos, Esse contato próximo de tempo que você está tendo com ele, isso está diretamente ligado justamente ao estilo de vida que você consegue ter na Austrália, com certeza, porque eu acredito que às vezes no Brasil, no começo todo mundo tem a mesma vantagem, mas a carga horária e o tempo que você demora para sair do escritório, chegar em casa e etc, é cruel, é cruel, gente, eu assim, o Vitor é um paizão também, sabe que ter família aqui, ter filho aqui é algo que, acho que às vezes o coração até dói, né cara, porque você olha para aquele bichinho ali, você fala, poxa, é tão gostoso, e é tudo, você dá um exemplo aqui, não tem preço você ter que tirar o seu filho do carrinho, colocar na cadeirinha, depois de voltar para casa à noite, sem ter medo na rua, isso, para quem é pai, não existe, eu moro em Belo Horizonte, pode falar que a região que eu moro é boa, não, você vai sair da casa da avó, vai descer, não tem como, você não vai jogar uma criança dentro do carro, é um processo, ele vai chorar, faz uma mudança, faz uma mudança, tem três, quatro sacolas, entendeu, aí de repente, às vezes, poxa, esses dias, acabei de colocar ele lá, tá bonitinho, só que fez aquela explosão de cocô, não tem como, cheguei em casa, eu abri o porta-mala, botei ele lá, hora de noite, então assim, isso não tem preço, sabe, a gente sabe que no Brasil existe uma vida maravilhosa, mas, são essas coisas pequenas da vida, é uma experiência de vida, de construção de família pessoal, muito mais leve, eu não vou se leviano de falar para vocês, ah, Tiago, mas como estudante, eu vou ter uma vida que você está descrevendo aí, talvez, não muito, porque, você tem que ter uma estabilidade para ter isso, então assim, volta ao início da conversa, planejamento, quer construir uma família aqui, é importante você estar estável, ou ter um visto de trabalho, ou ter uma residência permanente, ou ser cidadão, alguma coisa assim, para você poder também, ter pouco mais de tranquilidade, porque senão você paga a escola do seu filho, paga a sua escola, paga o plano de saúde, vai pagando um tanto de coisa, que vai te dando um estresse, que a experiência desse fica um pouco mais difícil, mas mesmo os estudantes que tem filhos aqui, ontem foi, foram dois casais que tem filhos lá, cara, felicidade estampada no rosto da pessoa, né, pô, minha mãe tem quatro filhos, todo mundo no Brasil ia 30, 40 anos atrás, você tinha, seu filho era com 21 anos de idade, não tinha onde cair morto, e vai tocando barco, vai pegando mamadeira de um para o outro, passa roupa de um para o outro, e vai vivendo, só que aí, talvez você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, de enfrentar um desafio, um pouco de coisa. Você falou, aqui fica puxado, logicamente, a rotina para, para os pais que vêm para cá, para estudar com o filho, mas é, proporcionalmente, no Brasil eles trabalhavam 24 horas por dia, chega aqui, vamos supor que ele trabalha 24 horas por dia, mas durante o processo, ele ainda está conseguindo dar uma qualidade de vida para o filho, bacana durante todo aquele processo, né, com certeza. Eu, eu acho que, é, é isso de, do intercâmbio, você conseguir desenvolver o que você falou, você buscar os objetivos, tornar uma pessoa melhor, né, o que você falou do, focar no seu objetivo final, porque ficando aqui, vai ser bacana, e se você volta, você volta uma pessoa melhor, consequentemente, você melhora as pessoas ao seu redor, né, e, que é o, 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 o bacana seria a gente conseguir que, né, a, a longo prazo aí, a gente tivesse o Brasil mais parecido, mais, é, parecido com a Austrália possível, né, esse seria, porque assim, se você for ver hoje, cara, é, questão de, povo brasileiro, né, é, sensacional, e, top demais, e você, e clima e etc, tem tudo, tem tudo, então, quer dizer, eu acho que é só esse, esse processo aí que a gente tem que, quanto mais gente tiver acesso a viajar, a fazer intercâmbio, a conhecer coisas, a ver que existe, né, um outro mundo, a pessoa poder voltar e, e ajudar e desenvolver o próprio país, mas, mas é, mas a ideia é essa, a ideia do, do nosso bate-papo, hoje, era, porque você comentou de, ah, não dá pra pessoa chegar aqui e falar assim, ah, beleza, eu vou chegar aqui então, então, peraí, eu quero ter o mesmo estilo de vida que o Tiago tá tendo, porque ele me falou isso, então, peraí, eu vou te cobrar por isso agora, mas é, óbvio que a pessoa tem que ter o bom senso de, a gente não pode estar no segundo grau, e querer receber o certificado da faculdade, claro, é um processo, ou seja, você tem que chegar, é lógico que a gente não vai ficar aqui, é, relembrando todos os perrengues, claro, que foram passados, a ideia é mostrar, tipo, as coisas boas, até porque você esquece, Vitor, e outra, os perrengues vão ser diferentes, então, não adianta falar com você, ah, eu passei dificuldade com isso, porque a outra pessoa não vai passar, então, pra que eu vou te preocupar com isso, né, então, é, é você, dividir as coisas boas, pra pessoa falar, poxa, que bacana, isso é uma coisa que, que eu gostaria de vivenciar, porque, é possível, é, mas cada um vai ter seu caminho, é, tem gente que consegue fazer, tem gente que no meio do caminho, acha que não vale a pena, é, pro pessoal, pro pessoal que tá agora, nessa, nesse momento final ali de, né, vou ou não vou, bate aquela, aquela duvidazinha ali, é, qual é uma, qual a sua experiência de, um cara que já tinha vivido de, a experiência de intercâmbio antes, a sua experiência de, ah, ter vindo pra cá, como estudante, a sua experiência de ter, trocado a sua profissão, inúmeras vezes, até mesmo no Brasil, por um objetivo maior, quando foi preciso, ah, a sua, força de vontade aqui, já pensando, pô, um dia eu quero ter uma família, então, eu quero alcançar isso, eu quero fazer isso, então assim, toda essa experiência que, que você viveu, é, nesses últimos anos, né, que, que a gente brincou, esse negócio de tempo, que você falou, nossa, parece que, você viveu durante esses anos, uns 30 anos, né, porque aqui o negócio é intenso, aqui é intenso, então, qual seria assim, baseado em tudo isso que você tem, e a sua experiência profissional, de, de, você já teve a chance de se envolver em, vamos dizer, sei lá, milhares de vidas, diretamente ou indiretamente, né, e, e, cada pessoa que a gente consegue fazer uma diferença ali, já agrega, para a pessoa, mas agrega para você, porque é uma experiência que você, conseguiu fazer parte dela, então assim, se você pudesse dar uma, uma dica para o pessoal que está lá fora, nesse momento agora, pensando em intercâmbio, para um cara que, veio, e, saiu de uma zona de conforto, que você poderia estar, já tranquilo, trabalhando, fazendo mestrado, pago pela empresa e tudo, veio para cá, resolve, escutou, é, pessoas perguntando, quando que você ia embora, faz parte do processo, né, faz, para o cara que passou por tudo isso assim, ah, qual seria uma, uma mensagem que, que você pudesse passar para o, para o pessoal aí, que está nesse momento, na, naquela dúvida? Poxa, é, eu acho que, antes de mais nada, né, vocês tem que ser muito respeitados, nessa, momento de dúvida seus, eu trabalho, de novo, muitos anos com intercâmbio, não acho que você, tem que cair em nenhuma pressão, né, de fechar o intercâmbio, rápido, calma, tenta entender, qual o objetivo de vida de vocês, toma essa decisão, com base em um propósito maior, tenta entender, que é que você está querendo evoluir na sua vida, se você está querendo, buscar, fugir de um problema, fair, justo, só que, qual o problema que você quer tratar aqui, qual a solução que você quer ter aqui, qual o tipo de experiência que você quer ter aqui, então galera, tenha esse momento para refletir, sabe, as fronteiras estão fechadas, vocês não conseguem vir para cá ainda, mas reflitam qual que é o objetivo de, de vida de vocês, e se o objetivo de vida de vocês, é, dar um restart, tentar começar algo completamente do novo, e tentar dar uma guinada na vida de vocês, não tem nada melhor do que fazer o intercâmbio, porque o intercâmbio é a oportunidade de começar de novo, o Vitor pegou um avião, saiu de Juiz de Fora, no litoral do Rio de Janeiro, pegou um avião ali de Juiz de Fora, e veio aqui para Brisbane, ele é uma nova pessoa, ele escreveu uma nova história, então se você quer escrever uma nova história, o intercâmbio, ele é uma oportunidade maravilhosa, e não só de escrever uma história na Austrália, quando você voltar para o Brasil, você voltar do seu intercâmbio, você vai voltar uma outra pessoa, disposta a escrever uma outra história, então, se você está no momento de querer mudar a vida, é uma alternativa, eu acho que, eu sou apaixonado com fazer intercâmbio, eu no Brasil, eu não era uma pessoa que saía para a balada cara, eu nunca comprei um carro, sabe, eu sempre tive, meus objetivos de viajar, isso sempre foi muito bom para mim, e eu sei que, se você quer mudar de vida, é através de uma experiência, não vai ser através de um curso que você compra no Brasil, ah, eu quero mudar minha vida, eu vou fazer agora um MBA, não sei o que, gente, isso não vai mudar a vida, você vai fazer a mesma coisa, sabe, compra uma experiência, compra algo que vai realmente, você vai bater papo com pessoas diferentes, é vivencial, é totalmente diferente, vocês vão viver o novo, então assim, pensa no propósito maior do intercâmbio, não pensa no intercâmbio com o romantismo, de que você vai ficar rico, de que você vai chegar aqui, vai arrumar namorada, namorado, ou vai terminar um relacionamento abusivo no Brasil, e vai chegar aqui, sabe, pensa como propósito de vida, e eu sempre, Vitor, tenho para mim, que eu sempre quero tentar ser uma pessoa melhor, então, todos os dias, eu penso como que eu posso ser um pai melhor, sabe, eu fico muito triste, quando eu vejo que eu poderia ter sido um chefe muito melhor, um agente de educação muito melhor, poderia ter um parceiro comercial muito melhor, e eu não me esforcei para aquilo, então, veja qual o objetivo que vocês querem ter, e definam qual o tipo de evolução que vocês buscam na Austrália, aqui tem para todo mundo, para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer beijar na boca, para quem quer fazer festa, para quem quer curtir, melhorar o nível de inglês, para quem quer fugir de um problema, para quem quer viajar, eu já viajei a Austrália inteira, todos os países da Ásia aqui, então, tem tempo para todo mundo, então, assim, só, não, demorem muito para vir, porque quando a gente está vivendo uma vida adulta, eu brinco com meus amigos que é o jacaré, sabe aquele jacarézinho da Lacoste? O jacaré, ele vai te morder, então, você vira e fala assim, vou fazer daqui a 3, 4 anos, daqui a 3, 4 anos, você está comprando um celtinho ali, daqui a ano que vem, que vai, você vai pagar o celtinho 4 anos, então, não tem como, aí você vai ser promovido na empresa, aí aquela, aquele namorado que você tem há 3, 4 anos, que o relacionamento já está meio muxoxoxo, o cara vai dar aquela cartada final ali, do casamento, então, assim, sabe, num pós-tag o seu desejo de evoluir, e tente vir para cá assim que possível, que realmente você vai ter uma experiência incrível. Bacana. É isso, pessoal, a ideia hoje foi dividir com vocês um pouquinho essa experiência aí, do Tiago, como ele falou, não é um mar de flores, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, tem desafios, mas se você mantém o seu foco, se você sabe o que você quer alcançar, e corre atrás disso, é possível, nós temos, como você disse mesmo na comunidade, milhares de histórias de pessoas que vieram e deram certo, e tem milhares de histórias de pessoas que vieram e deram certo, ou seja, é possível, é, fugir desse, ah, antigamente era mais fácil, né, porque, tipo, sempre vai ter alguém no futuro que vai falar, antigamente era mais fácil, então, se hoje, para você, você acha difícil, lá na frente, vai ter gente que vai falar que o hoje seu era fácil, então, é cada um encarar o desafio, seguindo essas dicas que você deu, e não acredita nisso do que hoje, antigamente era mais fácil, não, 30 segundos aqui, só para falar um pouquinho de, de que era mais fácil, de migration, que por exemplo, que muito se escuta muito isso, gente, quando o Victor chegou na Austrália aqui, é, eu digo o Victor, porque ele chegou no período mais difícil do que o meu, era inglês, duas, três escolas, você podia escolher, duas, três escolas de vocacional, não tinha plano de parcelamento, você tinha que ficar renovando o visto a cada seis meses, não tinha isso de você fazer universidade, não tinha informação, não tinha GPS, eu cheguei aqui e não tinha GPS, não tinha nada, então, assim, hoje você vai ter algumas dificuldades, mas você também tem inúmeras facilidades, a informação que tem à disposição de vocês, ela transforma o intercâmbio em algo muito mais fácil, meu primeiro intercâmbio, eu não tinha nem celular, eu não sabia o que era ter celular, então, hoje em dia, você tem uma quantidade de ferramentas que facilitam o seu intercâmbio, a sua adaptação, e até mesmo pessoas que nem tem tanto perfil de intercambista, que no início do intercambista era o desbravador, a pessoa que botava, falou assim, agora eu vou com tudo, vou transformar a minha vida, e vai ser um perrengue até de perrengue, daqui a três meses eu ligo pra minha mãe, não, hoje em dia, o intercâmbio, qualquer pessoa pode fazer, porque tem tanta informação, que você vai ser guiado pra aquilo ali, então, não cai nessa de que antigamente era mais fácil, não, cada época tem a sua dificuldade, e até mesmo se você quer emigrar pra cá, que fica essa desculpa de que antigamente era mais fácil, hoje em dia tem caminhos que não existiam no passado, os caminhos que existem, eles vão, na verdade, usar o exemplo que o meu advogado de imigração me explicou, torneirinhas, pensa assim, você fecha uma torneirinha aqui, abre outra torneirinha aqui, a Austrália tem uma necessidade, por estudantes internacionais, por imigrantes, por pessoas pra fazer esse país crescer, nós somos um pouquinho mais de 25 milhões de pessoas, no país que tem o tamanho do Brasil, ah Tiago, mas a Austrália não tem água, é a Austrália não tem água no deserto, mas a Austrália é um país que precisa de crescimento populacional, pra ter um mercado consumidor mais forte, e pra inclusive questões de estratégia, de defender de países muito mais populosos que moram perto, então a Austrália vai precisar de vocês, ou como pro estudo, ou como imigrante, e chegando aqui eles vão querer que vocês fiquem, se vocês forem pessoas qualificadas, e construam uma família, a história é essa, simples. E é o que você falou, uma coisa muito importante, hoje você tem acesso à informação, você tem acesso à informação, uma coisa que com o celular, com tudo, os desafios são diferentes, mas você consegue pelo menos saber o que está acontecendo, antigamente a gente ficava um pouco, às vezes que, quando você descobriu que alguma coisa aconteceu, mas já aconteceu faz tempo, e aí que você ficava sabendo que, hoje você pega o celular, você joga o endereço da onde você conseguiu um teste pra trabalho, da onde você vai trabalhar, o celular te mostra como é que chega lá, vai ter uma dúvida, como é que fala a palavra em inglês, você joga no tradutor. Boleza, cara, quer falar com a família, você falou, o contato com a família, faz uma videoconferência, você falou, esse eu lembrei rápido, cara, eu tinha que pegar orelhão público, aí tinha um cartãozinho carnival, e você jogava lá, raspava, pegava o númerozinho da senha, aí você ligava pro Brasil, e aí você falava com o crédito do cartãozinho, quando acabava, acabou. Então assim, a única forma de comunicar, não tinha parabéns não, você não dava parabéns pra sua mãe não, você ligava, e-mail, você ligava e falava, parabéns. Quantos computadores você tinha aqui há 15 anos atrás? 3, 4, hoje em dia, gente, assim, não acredita que nesse papo não, e outra coisa, pessoal, venham com a cabeça aberta, e eu vou tomar os últimos instantes aqui, pra valorizar o trabalho dessa turma aqui, que é da LS International House, a minha esposa estudou aqui, grande parte dos meus amigos estudaram aqui, e o pessoal tem vários propósitos aqui, pessoal, que é a experiência das pessoas, e tratar todo mundo como gostaria que fosse tratado, essa é a forma como eu também, sempre agir profissionalmente, como a minha equipe age, como todas as pessoas que estão ao meu redor agem, vocês tem que buscar agências de intercâmbio, que tem inúmeros no Brasil com trabalho incrível, e escolas também, mas com esses valores, de tratar vocês com decência, e de tratar vocês como que você, vê se no vendedor, se a escola trata vocês da forma que você gostaria que fosse tratado, se você estivesse no lugar deles, então, ética, corretamente, passando informação acurada, e dê uma oportunidade pra essa turma aqui, porque é aula de manhã, aula de noite, um campus lindo, pessoal extremamente bacana, profissional, o Victor trabalha aqui há mais de 10 anos, e são pessoas que não vão decepcionar vocês, com certeza. Eu vou dar um corte nessa parte aí. Valeu, valeu, obrigado pelas palavras. Mas é isso, igual a gente falou, a ideia é, tirando isso que foi falado, aquilo não faz parte da nossa vida, então, acabou saindo, mas a ideia é isso. Pra quem está assistindo, esquece a nossa parte profissional, foca nessa, na experiência da vida, que foi, que é uma coisa sincera, é uma coisa que a pessoa chegou, passou por tudo, e, quando vocês chegarem aqui, correu atrás, tá fazendo virar, tá seguindo os bons conselhos, tamo aqui, tamo aqui pra poder dividir essa, as vitórias, com o pessoal que vai vir. Com certeza, é isso aí, turma. Um abração pra todo mundo, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau,